Música Sempre a Cristo fiéis nós temos Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderemos bons frutos lhe dar Sempre fés de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus armadura Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santa e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fés de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos unidos Combatemos, guardamos a fé Na presença de Deus reunidos O veremos tal como Ele é Sempre fés de valor em valor Sempre fés de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Sempre fés de valor Inscreva-se no lar glorioso